Exatamente hoje, no dia 22 de abril, eu acabei de receber 10 dólares de uma das plataformas que eu selecionei pra te deixar como dica nesse vídeo de sites legítimos pra você ganhar um dinheiro extra sem sair de casa. Levando em consideração a cotação atual do dólar do dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, 10 dólares equivalem a mais de 51 reais. Tudo isso aplicando metodologias que eu mesma apliquei lá em 2020, quando eu era iniciante não entendia nada sobre renda extra na internet e comecei a testar e hoje tenho acesso a várias plataformas legítimas e validadas e nesse vídeo eu vou compartilhar 3 delas com você. Bora comigo conferir? Sobre as plataformas de hoje, não importa se você tem só um celular como recurso, você vai conseguir aproveitar porque se tratam de sites, ou seja, você pode utilizar tanto pelo computador quanto pelo seu celular. E pra você que está buscando métodos legítimos pra conseguir ganhar um dinheiro extra sem sair de casa, eu tenho um presente muito especial. Aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Pra você que me chamar por lá, eu vou disponibilizar o meu mini curso gratuito. Esse mini curso reúne informações muito valiosas pra você que quer aprender como fazer renda extra de verdade na internet sem cair em roubadas. Eu mesma já estou há 4 anos vivendo apenas da internet e foi exatamente por meio desses métodos que eu comecei. Então corre me chamar lá no WhatsApp se eu demorar um pouquinho pra responder porque tem dias que a demanda realmente aí tá mais alta. Mas pra garantir o seu acesso ao mini curso, me chama e depois volta aqui continuar assistindo o nosso vídeo. Os links de todas as plataformas que eu mencionar hoje pra vocês vão ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E a primeira plataforma que eu quero te mostrar é a Swagbucks. Eu conheço esse site há 3 anos e desde que eu conheço ele, ele segue pagando certinho. Aqui tem uma dica bem importante pra você que vai criar uma conta do zero. O link, como eu disse, vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E é muito, mas muito importante que você já se cadastre utilizando o mesmo endereço de e-mail do PayPal. E que lá quando você estiver preenchendo o seu nome e sobrenome, você também já preencha do jeitinho que você tem cadastro no PayPal. Porque lá na frente, quando você estiver atingindo o mínimo pra resgate, ele vai exigir que o seu cadastro aqui na plataforma esteja exatamente como lá no PayPal. Depois de se cadastrar, você vai receber o e-mail de confirmação de conta. Também é muito importante que você confirme clicando lá no e-mail que você receber. Caso não chegue pra você, verifique na sua caixa de spam. E aí sim você vai estar pronto pra começar a explorar a plataforma e acumular os seus pontos que você consegue resgatar por dinheiro de verdade. Os pontos aqui dentro da Swagbucks são chamados de SBs. E eles ficam aparecendo aqui nesse cantinho superior da tela. A cada 100 pontos equivalem a 1 dólar. Eu mesma já estou atingindo quase o mínimo pra resgate, que são aí de 1.000 SBs. E esses 1.000 SBs são convertidos pra 10 dólares. Pra acumular esses pontos, você vai precisar realizar as tarefas do site. Então aqui no menu a gente tem a opção de responder pesquisas remuneradas, onde é necessário ter perfil consumidor. Veja que aqui tá aparecendo várias pesquisas pra mim. Tem essa pesquisa rápida, que é pra atualizar o meu perfil aqui dentro da plataforma, valendo 5 SBs. É bem importante responder essas pesquisas de perfil pra desbloquear as outras pesquisas. E aqui a gente tem pesquisas valendo 60 SBs, 400, 100, enfim, né? São valores aí diversos. Você também ganha jogando jogos, tá? Se o site estiver em inglês, é só você clicar aqui em traduzir. Lembrando que eu acesso sempre pelo navegador Chrome. Essa opção de comprar, pessoal, é de cashback. A plataforma tem essa proposta de cashback também, o que eu acho super legal. E aqui comprando nessas plataformas parceiras, você ganha valores de cashback. Fora também que você ganha com as ofertas. Também tem a opção indique e ganhe caso você queira, lembrando que não é obrigatório. E pra conseguir sacar na plataforma, basta você trocar os seus SBs por dinheiro aqui dentro da plataforma. Então aqui no cantinho você vai passar o mouse e vai ter essa opção troque seu SB. Selecionando, você vai vir aqui pra essa tela, onde vão aparecer tanto os gift cards aqui que você pode trocar, quanto a opção do PayPal. Se não tiver aparecendo o PayPal pra você, você pode clicar nessa lupinha e filtrar aqui, ó, preenchendo o nome PayPal. Como eu disse, o mínimo pra resgate aí são de mil SBs, onde você vai conseguir trocar por 10 dólares. Aqui pra mim falta poucos pontinhos, já tô quase conseguindo resgatar. E assim que você atingir, você seleciona o valor que você quer resgatar, depois clica em Reading. No seu primeiro resgate, ele vai pedir pra confirmar a sua conta do PayPal. E como eu disse, é importante que o seu cadastro esteja igual lá com a sua conta do PayPal. Na lateral, vou deixar a provinha de recebimento da plataforma. Depois que você faz todo o processo de confirmação, eles pagam em até 3 dias úteis. E aí, tá gostando do conteúdo? Então não esquece de deixar aquele like pra fortalecer, conferir se é inscrito do canal. Porque semanalmente, eu venho trazer pra vocês conteúdos e dicas que envolvem esse universo da renda extra online e também do empreendedorismo digital. Também te convido a ativar o sininho, assim sempre que eu gostar um conteúdo novo, você vai ser notificado e vai poder conferir em primeira mão. E agora eu vou trazer pra você a segunda dica de site, que é o Earnute. O link também vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Inclusive, é uma plataforma nova, que já tem review completo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Essa plataforma também tem a proposta de ser um site GPT, onde você ganha realizando pequenas tarefas, ofertas, também respondendo pesquisas. Só de se cadastrar com o meu link de recomendação, que lembrando, você não é obrigatório, você pode se cadastrar com o link de quem você quiser. Mas aqui você já vai ganhar, já vai poder começar com o direito de girar a roleta e ganhar uma recompensa em dinheiro. Basta você vir aqui nessa opção de recompensas e girar a roleta. Nessa opção de ganhar, é onde vão aparecer todos os roteadores parceiros. Que como eu disse, tem aqui os roteadores, os muros de ofertas. Também tem os de pesquisas, eles são parceiros da CPX. E também tem as ofertas da própria plataforma. Uma coisa bacana aqui do site é que a gente já consegue visualizar o valor em dólar que a gente vai ganhar por realizar cada oferta. E tá vendo esses ícones em cinza, aqui logo abaixo do ícone do aplicativo, né, da plataforma, ele já nos mostra se a tarefa é compatível pra Android, pra iOS e pra computador. Pra realizar as ofertas é muito fácil, é só você escolher, aí é da sua preferência. Aí você clica aqui em cima, ó, e ele vai aparecer todo o passo a passo do que você precisa fazer pra conseguir ganhar essa pontuação. Vou clicar aqui no botão, e ele vai me redirecionar aqui pra plataforma, onde eu preciso seguir o passo a passo. No caso, nessa oferta, eu preciso me registrar e concluir uma pesquisa pra eu ganhar essa recompensa de R$0,28. Aqui no canto superior direito aparece o nosso saldo acumulado. O mínimo pré-resgate na plataforma é de apenas R$1. E vindo aqui nessa opção de saque, você vai ter acesso a todas as plataformas. Tem aqui opções de criptomoedas, mas a minha favorita com certeza aí é o PayPal. Então selecionando aqui a opção de PayPal, você vai precisar preencher essas informações, o seu e-mail, nome e sobrenome, exatamente como está lá na sua conta do PayPal. O Brasil já vem preenchido automaticamente, preenche o seu endereço, quantas moedas você quer converter, né, você quer resgatar. E aqui tem uma pequena taxinha, já vai aparecer o câmbio aqui embaixo. Aí depois é só confirmar clicando em retirada. O site está pagando em menos de 24 horas. E aqui na lateral eu vou deixar comprovante de recebimento. E eu quero aproveitar e deixar uma recomendação bônus de um aplicativo incrível que eu tenho certeza que você vai amar, principalmente se você gosta de fazer compras online. Você já conhece e já utiliza a Cuponomia? Se a resposta for não, saiba que você está perdendo de ganhar um dinheiro extra. Só de se cadastrar pelo meu link que eu vou deixar aqui na descrição, você já começa com um bônus de R$5. E a partir de R$20 acumulados, você já consegue transferir o seu saldo diretamente para a sua conta bancária, sem nenhuma taxa. A Cuponomia é uma plataforma de cashback e também cupons de desconto, parceira das principais e-commerces. Para usar no navegador Google Chrome, você consegue instalar a extensão. E toda vez que você acessar um site parceiro, ele te mostra ali um banner, né, avisando que você tem direito a cashback e também já avisa se tem cupom disponível. No celular, basta você instalar o aplicativo e antes de fazer uma compra ali na e-commerce, sempre acessar primeiro o app da Cuponomia, clicar no banner da e-commerce e depois selecionar a opção de ativar cashback. A própria Cuponomia vai te redirecionar para a plataforma, para que você comece ali o processo de compra. E vale ressaltar que é muito importante você ativar o cashback primeiro, antes de adicionar os produtos no carrinho, para não ter problemas aí com os seus ganhos. Se você gosta de fazer compras na Amazon, na Magalu e no AliExpress, assim como eu, saiba que essas plataformas são parceiras da Cuponomia. Vou deixar passando aqui na tela um comprovante de recebimento da plataforma, eles pagam super certinhos e o valor cai em até 3 dias úteis. É sempre importante se atentar às regras de cashback de cada e-commerce e não esquece que o link para você se cadastrar e começar com 5 reais vai ficar aqui na descrição. E para fechar, a terceira dica de plataforma que você consegue usar tanto pelo computador quanto pelo celular é o site Free Crypto Rewards. O nome é um pouco complicado, mas não se preocupa, que o link também vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E aqui você consegue pontuar respondendo pesquisas, assistindo vídeos e realizando ofertas. Só de se cadastrar aqui com o meu link de recomendação, você já começa com um bônus especial. E vai ter logo aqui de cara algumas perguntas de perfil, aqui justamente porque o site tem opção de pesquisa remunerada. E só de você concluir essas respostas, você já vai ganhar aí um bônus de 400 pontos, que vai ajudar muito você a atingir o mínimo pré-resgate mais rápido. E é bem importante você responder inicialmente essas questões de perfil, porque apenas depois de responder elas, é que a plataforma vai desbloquear as pesquisas remuneradas para você responder. Lembrando que é necessário ter perfil consumidor. Não só nessa plataforma, como em todas as outras que eu mostrei aqui nesse vídeo. Perfil consumidor, caso você não saiba, é aquele perfil que tem poder de compra. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu dou várias dicas sobre perfil de pesquisa. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Como você pode perceber, as pontuações são excelentes. Essa pesquisa aqui, por exemplo, só de responder ela, eu já atingiria o mínimo pré-resgate aqui da plataforma. Já que o mínimo pré-resgate aqui é de apenas mil pontos, que são convertidos para um dólar. Então, esse daqui também é a dica de um site, onde você vai conseguir resgatar bem rapidinho. Aqui no canto lateral esquerdo, a gente vai ter as opções de menu. Você vai conseguir filtrar só pelas pesquisas disponíveis. Também aqui com a opção de assistir vídeos. Eles são parceiros da Lutable e da Hideout TV. Para você conectar aqui, é só você clicar em começar. Ele vai te redirecionar para a plataforma de vídeos. E aqui vale a dica, pessoal, tá? Caso você ainda não saiba, que para você não ter problema aí com os pontos, faça o seu login primeiro. Tem gente que esquece de fazer o login na plataforma dos vídeos, depois perde a pontuação. Caso você não tenha conta, você clica aqui em criar conta, senão você faz o seu login direto. Aí você vai assistindo os vídeos, né? E conforme você vai acumulando os pontos, você vai transferindo aqui para o site FreeCrypto. Também tem a opção de ofertas, ó. Você vai clicar aqui e ele vai aparecer todos os roteadores parceiros. Eles têm parcerias com os principais, inclusive o Time Wow, que eu sempre digo aqui no canal que eu gosto bastante. É bem fácil de pontuar aqui no Time Wow. E também tem algumas outras ofertas diretamente aqui dos sites, né? Eles filtram pelas mais populares. Aqui tem ofertas bem legais, como, por exemplo, o aplicativo da Shen. Eu gosto bastante, né, dessas ofertas e dessas tarefinhas que são mais simples. Para você conseguir converter o seu saldo, você vai clicar nessa opção de cartões de presente. Vão ter aqui, ó, todas as empresas parceiras, incluindo várias de gift cards. Mas a minha favorita, é claro, é o PayPal. O PayPal aparece aqui por último. É só você passar o mouse e clicar em resgatar. Como eu disse, o mínimo pré-resgate aqui é de apenas um dólar. E para isso, você precisa ter acumulado apenas mil pontos. Depois de acumulado, você só precisa clicar aqui em resgatar, que a transferência é automática. Porém, você precisa ter cadastrado aqui no seu perfil o seu e-mail do PayPal. É bem importante, tá? Para você cadastrar a sua conta do PayPal, é bem simples. Você vai vir aqui nessa opção de Minha Conta e depois vai clicar nessa opção de Perfil. Aqui vão ter todas as informações que você usou quando você criou a sua conta na plataforma. E rolando mais aqui para baixo, vai ter a opção de Carteira. No meu caso, o meu PayPal já está conectado. Tanto é que está aparecendo um azulzinho aqui. No caso de quem for o primeiro acesso, você vai clicar aqui nessa opção. E ele vai te pedir para conectar a sua conta do PayPal, realizando o login ali no site do PayPal. É um processo bem simples e que não vai demorar mais que um minutinho. Aí sim, né? Depois de ter feito essa conexão, aí você vem e faz o seu resgate aqui no PayPal. Só seleciona aqui o valor e clica em resgatar. Que o pagamento está acontecendo de forma instantânea. Solicita o resgate e já cai ele na sua conta do PayPal. É simplesmente incrível. E eu vou deixar aqui na lateral provinha de recebimento. E me conta, você já conhecia todas essas plataformas? Já utilizou aí alguma no seu dia a dia? Eu vou adorar saber, deixa aqui nos comentários. E para você que chegou até o final do vídeo, não esquece de comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. Para mostrar que você chegou até o final e conferiu todas as dicas. A frase de hoje vai ser dinheiro extra online. Para eu poder reagir e responder o máximo de comentário de vocês. Um abraço e te vejo na minha próxima dica. Tchau, tchau. I can tell that you've been through some kind of heartbreak.